Música Olha só, é hora de começar mais uma matéria muito especial aqui no nosso programa Cidade Viva ao lado da Bianca Tiemi, mostra a faixa aqui, a Miss Akimatsuri 2024 Bianca, você está vivendo o seu reinado aqui e a gente começa a mostrar a festa mas vamos começar mostrando a beleza da Mojiana, a beleza oriental que você representa tão bem nesse ano de 2024, parabéns, a festa está boa também, né? Está maravilhosa, muito obrigada, a gente estava passando para convidar também, né? Todo mundo a vir aqui no Akimatsuri, está maravilhoso, tem muita diversidade de comida e tem muitos estênis maravilhosos com vários produtos, né? Muito bem, olha Bianca, a gente olhando para os seus traços, claro que tem bastante de oriental mas a sua mãe é japonesa e o teu pai é brasileiro, isso? É, minha mãe é japonesa e meu pai é brasileiro mesmo Qual o sobrenome brasileiro é? É prata, me chamam Bianca Tiemi na Gaia é uma prata, a prata vem da minha parte paterna Legal, legal E da cultura japonesa, quem é que mais te inspira? Quem é que mantém ali a tradição? Por exemplo, não tem como escapar, não tem como a gente deixar de falar, por exemplo, da culinária, né? Das delícias, dos kitutsis japoneses, quem é da família? Minha família é quem mais me trouxe, né? Meu lado japonês, que me mantém na cultura e tudo foram meus avós, né? Eles faleceram recentemente, mas assim, a gente fica com a culinária, com as lembranças eles me ensinaram tudo, já me levaram ao Japão, meus avós uma experiência maravilhosa e agora minha mãe mantém, faz várias comidas japonesas, gohan, tudo que eu gosto a melhor parte pra mim é a culinária Olha só que legal, você tem 18 anos, é isso? Tá fazendo cursinho? Tô Quando que você esteve no Japão? Conta um pouquinho e se deve ter fotos, né? Vamos pôr fotos, vamos mostrar um pouquinho da viagem da Bianca? Como é que foi? Eu fui faz muito tempo, né? Vai fazer 10 anos já Eu fui, eu acho que eu tinha 9, 10 anos Eu fui pela primeira e única vez, né? Em 2014, foi somente eu e meus avós A gente tem família lá, né? Não sei exatamente a cidade Mas a gente tem, a gente ficou aproximadamente um mês lá Eles me levaram pra conhecer Tóquio, Okinawa, vários lugares Não tenho muita memória, né? Mas foi incrível, maravilhoso E eu tenho várias fotos pra vocês É isso aí, muito bem, Bianca Olha, ela passou por uma seletiva bem dura São 20 candidatas esse ano Aí teve uma pré E você ficou, então, com o título da Misa Akumatsurya O ano passado você também já participou Foi princesa E esse ano, aí, o título, né? E o que que vem por aí? Ainda esse ano tem mais concurso, não tem? Tem, agora no meio do ano, em julho A gente vai participar, eu vou estar representando o Mojina e a região do Alto Tietê No Misnikay São Paulo E se eu for classificada no São Paulo, no Misnikay Brasil, que é no mesmo dia Muito bem Me diga uma coisa, como é a tua rotina, o teu dia a dia? Como é que é, um assunto que não quer, você que é uma jovem, 18 anos, né? Como é que você vê hoje as redes sociais? Elas ajudam ou atrapalham, por exemplo, a vida, o dia a dia, os estudos? Vamos lá, quero saber como é que você encara esse mundo que a gente vive hoje em dia A minha rotina, ela é bem corrida, né? Eu faço cursinho, então o cursinho em si já consume bastante do meu tempo Eu também sou bailarina clássica, então todo dia de noite eu faço aula Então não sobra ali muito tempo para as redes sociais Eu particularmente gosto, eu fico não só para me postar, para postar no meu dia a dia Até porque eu sou um pouco low profile, né? Eu tenho essa dificuldade, mas eu quero passar a postar mais Mas eu gosto muito de me inspirar em outras meninas E ver, tipo, a gente gosta de ver a vida dos outros, né? Ver as fofocas E eu acho bom, até certo ponto eu gosto É um momento de distração, mas você se controla, né? Porque se deixar, você fica horas, perde o cursinho Sim, pior, perde tudo A gente fica no celular e vai ficar só cinco minutinhos Passa uma hora, né? Bom, então já que a gente falou de rede social Vamos colocar aqui o arroba para vocês conhecerem melhor E ainda mais a Miss Akimatsuri A Bianca Sucesso E a nossa matéria começa agora Nós vamos circular por aqui Você vai ver tudo aqui no Cidade Viva Especial de hoje Sucesso Obrigada Olha, vamos conversar aqui com o Haroldo Onoda Que faz parte desse timaço aí Do Bunkyo Organizador Promotor E tudo mais Para fazer uma festa bonita como Akimatsuri 2024 Haroldo E você Cada um Tem uma responsabilidade Uma equipe de quantas pessoas E você é o responsável aqui pelo pavilhão cultural esse ano, é isso? Quantas pessoas fazem parte dessa grande equipe aí Para fazer uma festa bonita como essa? Tudo bom, Leandro? Primeiro preciso dizer da alegria de estar aqui no Cidade Viva Obrigado pela oportunidade de mostrar a cultura japonesa mais uma vez Sobre os voluntários, talvez o ponto mais importante de tudo que nós vamos conversar Porque precisamos de muitas pessoas para fazer um evento tão grandioso Primeiro final de semana nós mobilizamos um pouquinho mais na Vila Cultural Porque nós tivemos também a cerimônia Torunagashi Quase 60 pessoas aqui juntos Isso, exatamente Juntando aqui o pavilhão junto com a cerimônia, umas 60 pessoas Hoje nós devemos ter um pouquinho mais da metade, umas 40 pessoas Só com a cultura do Akimatsuri Olha só que legal E aqui logo na entrada a gente tem como chama os desejos, né? São pedidos, não é? Cada bilhetinho desse, conta para quem não conhece ainda como funciona É, além da do Tanabata, é o pedido que se faz numa tira de papel E aí os semideuses das estrelas, eles vêm, se encontram e depois levam os nossos desejos Cada tira de cor diferente, ele também tem um significado Se for para o amor, para a paixão, o vermelho, o verde para a prosperidade, enfim, saúde Pode pedir qualquer coisa Olha aí que legal, né? Eu acho que é uma festa que a gente vê o pessoal circulando tranquilamente Sem incidentes, né? O tempo está bom E além da cultura, tem shows, né? Nós acabamos de falar aqui na abertura da matéria com a Misa Akimatsuri Que também é um concurso que movimenta O que mais? Para quem ainda está chegando em Moji Tem gente que está chegando em Moji, Moji está crescendo Está vindo morar em Moji O que mais que tem na Akimatsuri que vale o destaque? Ah, tem tanta coisa legal Na parte artística, hoje nós vamos ter ainda o concurso Miss e Mister Akimatsuri Junior Criançadinha vai aprontar no nosso palco Nós temos os tambores japoneses, muito canto, muita dança, artes marciais Aqui dentro do pavilhão cultural nós temos workshops de origami para as crianças Soroban, mangá, o desenho, kirigami que também é dobradura Enfim, tem muita coisa E a praça de alimentação, diversidade de comida O seu gosto, ele será atendido com certeza aqui Muito bem, é claro que o charme, a predominância é da culinária japonesa Mas tem umas derrapadas brasileiradas, umas abrasileiradas aí Porque afinal de contas é para todo mundo essa festa, né? É da colônia, é tradição, mas abraça todos os mojianos E é isso aí Parabéns Haroldo, ele me corrigiu, eu falei Onoda Onoda, Onoda, tá certo? É isso, é isso, a pronúncia correta é Onoda É isso aí Parabéns, sucesso, a gente vai circular Vamos falar com alguns parceiros nossos Vamos dar um pulinho, sabe onde agora? Eu vou lá para o stand da Polipet Tá bonito o stand da Polipet Eu vou lá conversar com os nossos parceiros da Polipet Valeu Haroldo, sucesso Obrigado, valeu, valeu Olha só, a gente circula aqui pelo stand da Polipet na Akamatsuri E eu vou conversar aqui com a Beatriz Beatriz é da Cat Life, é isso? Cat Life Bio E tem novidade aí, diferente, hein? Me pegou, eu falei, o que que essa areia é a areia de gato, não é? Sim Mas ela, conta para eles A nossa areia é biodegradável, então ela é composta só por milho e mandioca Ela tem retenção de odor, o torrão forma bem rapidinho A nossa é fina, o torrão forma em só 15 segundos Então é uma proposta bem legal Também não dá cheiro na casa Então é uma proposta nova no mercado A gente iniciou a empresa em 2023, então é bem nova E também uma novidade aí para vocês que tem gatinho Milho e mandioca Veja só, e o gatinho não come areia Não, não come, não gosta de milho e mandioca Não, geralmente não, mas se comer também não tem problema Porque dá até para fazer bolo se quiser É, quem tem dotes culinários talvez Olha, muito legal E por que que tem uma Olha, tem uma aqui que, essa aqui lembra mais areia, é isso? É a areinha Geralmente eles gostam mais porque ela lembra mais uma areiazinha comum Mas para quem se incomoda com o rastrinho que ela acaba deixando por ser mais fininha A gente também tem a média e também tem a grossa que é zero rastro Muito bem, a empresa com sede aqui em Mogi Né, é isso? A fábrica nossa em Tatuí, mas a gente também tem uma sede, um estoque aqui em Mogi das Cruzes Muito bem, e você encontra na Polipet Sucesso hein? Obrigada Olha lá, muito legal Vamos circular aqui? Olha só quem chegou aqui Vamos pegar, sem combinar hein, senão ela foge de mim Quer ver ó, vou pegar aqui Quem que chegou aqui? O stand da Polipet aqui na Akumatsuri Nós não combinamos né, o horário Mas deu certo, eu vim aqui prestigiar E encontrei a chefe da equipe Tudo bem doutora? Tudo bom, graças a Deus Tá gostando de participar mais uma vez? Não é a primeira vez de vocês na Akumatsuri né? Não Não, essa é a segunda vez Segunda vez Que tá sendo bem movimentado Olha, stand bonito, stand grande Né? O stand grande como merece Essa empresa que a gente conhece tão bem Que é a Polipet Quantas lojas já? 18 18 lojas, não pode parar Não pode parar Quer ver ó, tá aqui a turma toda Olha o tamanho Doutora, esse aqui paga em dobro, não paga não? É, olha o tamanho Olha aqui Dá dois de nós Muito legal na Akumatsuri Obrigado doutora Sucesso aí Pra Polipet Olha o Marcel aqui Marcel Esse aqui é seu, Marcel? Não É o Cooper É o Cooper É o Cooper Olha, que raça que Que raça que é esse aqui Que eu não É diferente É um Korg Nossa, quanto pesa o bichinho 20 quilos ele pesa 20 quilos Lindo, hein? Lindo Né? Diferente É uma raça diferente? Eu não conhecia É a raça da rainha, né? Do cachorrinho da rainha É a falecida rainha, né? Coitado Olha só Muito legal Como é que tá sendo a participação aí da Polipet na Akumatsuri? Sim, sempre muito proveitoso, né? É, vem muita gente aqui também, né? A gente fez o evento de adoção aí, felizmente Muita gente Muitos bichinhos conseguiram arranjar uma casa nova pra eles também, né? De semana passada pra cá foi 15 bichinhos, pelo menos E também tem muito mais aí também, né? Se o pessoal puder vir adotar, né? Legal É isso aí Legal, Marcel Ó Que legal Conhecia... E você? Já conhecia essa raça aqui? É lá da rainha Da rainha É uma raça inglesa, então? É o Korg Welsh Korg Welsh Korg Ou Korg, sei lá Valeu, vamos aí Mais flashes da Polipet na Akumatsuri Você vê tudo aqui no Cidade Viva Olha só Você sabe que aqui no estande tem até a veterinária aqui pra conversar Tudo bem? Tudo bom Tudo bem, Yara? Tudo bem, você? Como é que é participar de uma feira? Conta, assim, é claro que aqui não dá pra você fazer grandes atendimentos Mas assim, como que foram esses dias aqui na feira? Foi muito bom conhecer o pessoal também A gente faz uma breve avaliação clínica do paciente Pra ver se a gente encontra alguma alteração E aí a gente encaminha até nosso hospital veterinário E aí sim ele seja devidamente atendido, tá? Tem coisas que são silenciosas Então é bom sempre estar um veterinário avaliando Pra que a gente consiga até identificar precocemente Legal, o que mais tem afligido aí? O que mais que você tem percebido nos, por exemplo, sei lá, nos cachorrinhos? Hoje em dia Muita dermatopatia Então os problemas dermatológicos são os campeãs Isso E assim, por exemplo, pelo caindo? O que mais? Muita otite, coceira Isso é o mais comum mesmo Tá bom? E aí tem solução pra tudo Às vezes passa por alimentação? Pode, pode ter envolvimento com a alimentação do animal Tem solução Na grande maioria das vezes tem solução sim Tem que buscar sempre um profissional capacitado Isso aí, essa aqui é a Iara da Polipet A gente tá circulando, mostrando aí a participação, não é? Da Polipet na Akumatsuri Polipet que tá fazendo bonito aqui Um stand grande, hein? Bonito, parabéns Muito obrigada Olha só aqui na Akumatsuri Um stand que chama muita atenção Afinal de contas As belezas e coisas que você às vezes não conhece de Moji Estão em exposição aqui Mesmo que virtualmente No stand do turismo aqui da cidade Muito legal Tô aqui com a coordenadora, a Flávia Tá feliz da vida, né Flávia? De receber o Mojano E poder ter aquele gostinho de mostrar Coisas interessantes sobre a sua cidade A nossa cidade, né Flávia? Com certeza A gente tá com dois lançamentos importantes aqui Que é o guia Guia turístico do município E o nosso site, o novo site Que relaciona aí todos os roteiros da cidade Além dos bares, hospedagem Que às vezes são informações Que quando pedem pra gente A gente nem consegue fornecer ali de cabeça Então bateu uma dúvida Não sabe o que vai fazer ou o que indicar Entra no site do turismo Ou pega um guia aqui com a gente Que esse vai ser um material eterno A pessoa nunca mais vai querer desfazer dele Olha só que legal Tá bonito o guia Vocês estão vendo algumas imagens aí A gente já deu uma folhada Importantíssimo Ter esse guia organizado, né Da forma impressa E também o site que eu tô vendo Que tá muito bonito Será que a gente consegue dar uma Uma breve navegada aqui Olha só Olha só que legal Esse site é providencial, né Como diz o outro Demorou E ainda bem que agora saiu Muito legal, né O site, né Muito legal Era uma demanda Desde que a gente assumiu a coordenadoria Era uma demanda da cidade No site a gente conseguiu reunir Todas as informações importantes Então nos roteiros A pessoa De repente Tá na dúvida do que fazer A gente tem Desde atrativo Ecológico Rural Cultural Religioso Os nossos parques aí Que são famosos No Alto Tietê Pela qualidade que tem E aqui a pessoa pode acessar Clicar Conhecer a história Desse atrativo Tem telefone pra contato As regras de participação O horário de funcionamento E todas as informações importantes Estão aqui Bonito o site Bonito Realmente, ó Muito bem É claro Fácil de navegar Como tem que ser Né Flávia Então era um grande desafio Que agora É divulgar bastante Então vamos aproveitar Aqui o Cidade Viva Pra convidar o Mojiano Pra Agora vocês tem um site Nós temos um site É isso Turismo.mojidascruzes.sp.gov.br É só acessar e conhecer Tudo que a gente tem Pra oferecer na cidade E quem quiser O guia Como é que pode adquirir Um exemplar do guia Impresso Procura a gente aqui No Akimatsuri Que seu guia tá reservado Muito bem É isso aí Olha A Flávia Eu quero ver muito mais Ela aqui no nosso Cidade Viva A gente tem muito o que fazer Muito o que contar E o próprio nome do programa É isso É uma homenagem eterna A nossa Moji E o trabalho da Flávia A gente acompanhar de perto Né E apoiar também A Secretaria de Turismo Porque assim O cidadão participando Tudo vai melhorando Todo mundo É exatamente As pessoas se apropriam Da cidade E aí a gente consegue Mesmo uma cidade viva Uma cidade promogiana Que as pessoas conheçam E participam de tudo Que a gente tem pra oferecer Muito legal E muito trabalho aqui Na Akimatsuri No estande do turismo Parabéns Flávia Obrigada 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 pela visita Aê Kaqui 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 Oi Kaqui Kaqui não fala né Kaqui não fala Kaqui só dá risada né Kaqui não fala Dá risada Olha só Vamos entrar numa fila aqui Sabe pra quê? Pra conversar com o Gucci Olha só que legal Vamos entrar aqui Vamos ver se eu consigo Entrar por aqui Furar a fila aqui Será que eu furo a fila aqui Será que dá pra furar a fila aqui? Olha só Olha os fãs ali do Gucci Vamos conversar com ele aqui Quer ver? Olha que bonitas fotos Nesse estande aqui diferenciado Gucci Hajime Mastê Hajime Mastê Tudo bem? Tudo bem Tudo Tá gostando muito de estar aqui no Brasil Na Akimatsuri? Sim, tô gostando bastante Akimatsuri é muito legal A gente tem acompanhado aí Coloca imagens aí das aventuras Do Gucci aqui pelo Brasil Conta algumas coisas assim Que mais te chamou a atenção Ultimamente Aqui no Brasil Gente Ultimamente Eu gosto de comida, né? A gente A gente tava viajando Nordeste esse ano Nordeste? A gastronomia De lá mudou A gente tava em São Paulo Indo pra lá Comia cuscuz Todo dia Cuscuz é bom, hein? Cuscuz é bom Mas, Gucci Você sabe que São Paulo Capital, metrópole São Paulo É, acho que o lugar onde tem Todas as comidas do mundo Sim Eu gosto de São Paulo Comer em São Paulo Tem muitas opções Muitos restaurantes Comida boa É a top, né? Agora eu quero saber uma coisa Você, Japão Do Japão Japonês Tem comida muito boa Japonesa Aqui em São Paulo? Em Mogi Em São Paulo Você achou Algum lugar que falou assim Não, aqui Parece com o Japão Ou não? O Brasil O Brasil muda Muda muito a culinária Depende Muda um pouquinho, né? Às vezes os brasileiros Não gostam De tempero original, né? Aí mais como Tem pelo brasileiro Mas se põe ketchup No sashimi Não pode, né? Eu não gosto muito Mas tem bastante Comidas japonesas boas Aqui em Akimatsuri Moji também Lá em São Paulo Liberdade também Tem bastante, né? Muito bom Me conta Você tem uma esposa brasileira É isso? Ela é de Mogi? Não Ela é de interior de Sampa Não, é de Mogi O Banco de Mojas Cruzes Nos convidou Participar nesse evento E a gente começou a participar Entendi Muito bom E o que vocês trazem aqui? Eu faço caligrafia É uma arte na cultura japonesa E a gente tem um livro Eu lancei um livro É meu diário De 365 dias no Brasil Aí eu contei Todo o perrengue Todas as coisas No Brasil, né? O que eu senti Aí tem livro De viagem Que a gente fez No Japão Antes de vir para o Brasil A gente viajou O Japão inteiro de carro Ela é fotógrafa profissional, né? Quem é o fotógrafo? Ela é minha esposa A esposa é fotógrafa Olha que legal Parabéns aí para o casal Então Parabéns para vocês E O que a gente pode fazer Assim de caligrafia O que você fez de caligrafia O nome das pessoas Nome, sobrenome Parabra, fabrinha Vamos fazer Cidade Viva Cidade Viva Cidade Viva Meu programa Consegue fazer Cidade Viva Olha só Olha Do Gucci Especialmente Aqui para a Cidade Viva Olha que legal Essa é a tradição de caligrafia É muito importante Sim, é muito importante Assim É minha caligrafia Cidade Viva Gostou? Muito lindo Gucci Obrigado Sucesso Olha só o sucesso Que o Gucci faz Todo mundo querendo Bater um papo Conhecer O seu trabalho E qual é O arroba Do Instagram? Olá Gucci Aqui na Akamatsuri Moji 2024 Sucesso Obrigado A gente está aqui E vai conhecendo as pessoas Wesley aqui Na Akamatsuri É isso aí Wesley, como é que você está vendo a festa? Aliás, daqui a pouco Eu vou contar Como é que nós vamos ver A visão do Wesley Dessa festa Vocês vão se surpreender Mas assim O que você está vendo aqui Aqui nessa Akamatsuri de 2024? Ah, primeiramente É um prazer estar falando No programa do Cidade Viva Que é um dos maiores programas Que a gente tem aqui na região Do Alto CT Opa Olha a audiência aí É verdade Melhor E de melhor qualidade Que eu sempre assisto Eu moro aqui na Uruan A gente sempre assiste Com uma qualidade muito boa E enfim Essa festa É uma festa boa Para Mogi das Cruzes Acho que para a região Do Alto CT inteira Você vê aqui turistas De toda a região Ônibus chegando Olha, acabou de chegar Mais um ônibus E muito visitante Muito bom E é importante Você também estar aqui Na Cidade Viva Estar anunciando A festa E aí você vai mostrar Agora para a nossa audiência A sua visão Do drone do Wesley É isso aí Vamos fazer ele subir? Vamos, vamos sim Vamos sim Olha, especial Para Cidade Viva Aqui em Wesley E aí Hoje, 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 amém. Nossa cara de coelho